Histórias do albergue Acho que viajar é sempre uma descoberta, né? Uma experiência muito boa A gente ama viajar, então a gente tinha que descobrir uma maneira de viajar gastando pouco Aí até minha mulher dizia, pô, mas ir pra um albergue, o albergue deve ser coisa pra estudante Tem quarto pra família, que você fica, sei lá, com quatro pessoas na sua família, o casal E partimos pra Europa Porque era a primeira vez que eu viajava assim, sozinho Mochila nas costas, pia do albergue na mão Não precisava nem fazer reserva, era só entrar, sempre tinha uma vaga no albergue O albergue é muito melhor, porque paga muito menos Café da manhã é um, tipo, café da manhã de mineiro Iogurte, sucrine Algar neca, onde se dorme, come, conhece um bando de gente Você vai estar com pessoas de diversos países, você vai estreitar relacionamento E você vai ter um companheirismo muito grande no albergue É isso, tem mais dito albergue Eu, que fui pra ficar um mês, fiquei dois Sei lá, eu acho que é uma das melhores maneiras de se viajar E aí